Cais lotados, a maior preocupação das pessoas, o vírus H1N1. Não sei direito o que ela tem e outro que a gente já vem se prevenindo, né? Porque as coisas vem que andam, a gente tem que se prevenir, né? Aqui na Chacra do Governador, a gente encontra pessoas com vários tipos de sintomas e muitas delas não sabem o que tem. O Sr. Gilvan, por exemplo, foi diagnosticado com pneumonia, mas ainda assim ele está preocupado, né, Sr. Gilvan, de poder ser algo mais grave até H1N1, né? Acaba ficando com essa preocupação, né? Com certeza a gente se preocupa, né? Porque o certo mesmo é fazer logo o exame para descobrir se tem ou não, porque a gente fica mais tranquilo. Quem também sofre com a falta de ar e febre é o Reginaldo. Muita febre, dor nos braços, dor no peito, nas costas, e aquela moleza, né? Aquela fraqueza, suane, febre. Aí eu tomei o remédio que a médica passou para mim, estou voltando de novo, porque está o mesmo sintoma de novo. Mas muita gente que chega aos cais da capital está sendo diagnosticada com dengue. Seu Valtomir está com sintomas da doença há quase uma semana. E dor de cabeça, né? Bastante dor no corpo, nas juntas também, nos olhos, né? Ardendo, ardor forte nos olhos, né? E às vezes agora sentindo, agora mais no final, sentindo vômito também. Essa é a quarta vez que Robson tem dengue. Pelo boato que está surgindo, né? Os noticiários aí, comentando, a gente sempre fica com medo de ser outra coisa mais grave, né? Alguns sintomas da dengue são parecidos com os das síndromes respiratórias, como a pneumonia e a própria H1N1. A síndrome respiratória aguda se diferencia principalmente pela congestão nasal e coriza. Outros sintomas são dor intensa na garganta e na região toráxica, febre alta, calafrios constantes, vômitos e tosse a princípio seca e depois com secreção. Pacientes com dengue apresentam febre alta, dor no corpo, mal-estar, perda de apetite e não tem o quadro respiratório alterado. A pneumonia, do ponto de vista de sinais e sintomas, são os mesmos em uma síndrome respiratória aguda grave. O que vai diferenciar serão exatamente os exames de sangue que pode nortear o profissional que está cuidando do paciente, que aquilo é um quadro pneumônico, ou raio-x, mas num primeiro momento não dá para falar que o paciente sintomático respiratório tem uma pneumonia ou influenza sem fazer exame, sem avaliar e sem acompanhar. O médico ainda ressalta que o número de pacientes com casos graves de dengue vem crescendo. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, em Goiás já são cerca de 38 mil casos de dengue notificados. Em Goiânia, são mais de 11.800 casos da doença e três mortes foram confirmadas. Oito pessoas também já morreram vítimas da H1N1 em todo o estado. O paciente mesmo já ter noção do que ele está percebendo, sentindo e tentando levar para o profissional exatamente o que ele está sentindo até para contribuir no diagnóstico mais correto.